Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Hoje a nossa convidada é a doutora Manuela Ferreira Leite. Exatamente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito bem-vinda, avisei vocês. Mas eu não estou a ver nenhumas oferendas aqui. Oferendas? Como assim? Quando um espírito antigo visita os meros mortais, é natural que se ofereçam oferendas. Os sacrifícios de animais e ou jovens virgens, como símbolo de reverência para com o poder do além. A doutora Ferreira Leite quer um sacrifício? Claro que não, minha pequena doente dos bosques. Sacrifícios está este país cheio. Anda toda a gente a fazer sacrifícios, a passar privações. As pessoas já estão abaixo da pobreza. Aliás, tenha certeza de que alguém está a ouvir este programa. Como assim a ouvir este programa? As pessoas ainda têm dinheiro para ter rádio. Têm carros que conduzem para o emprego e onde vão a ouvir este programa. Têm empregos sequer. Aliás, sequer. Não, jovem doente. Eu não quero mais sacrifícios. Mas uma oferenda azita não nos ficava nada má. É uma questão de cortesia. Eu vim de muito longe. Eu vim do único sítio que ainda é mais longe que Xelas. Eu vim do além. Eu tenho aqui um pacote de bolachas de chocolate. Quer dizer, se for servida... Eu não como sólidos desde o século XIII. Peço desculpa. 15, salvo erro. Exatamente. Mas pronto. Quem dá o que tem a mais não é obrigado. Não é a não ser os contribuintes portugueses. Esses estão a ser obrigados a dar o que têm e o que não têm. Aliás, eu posso estar aqui sentada durante quanto tempo antes de ter de começar a pagar IMI? Por acaso, isso nunca me tinha. Nunca me tinha ocorrido. Não sei se é possível. Ah, pois. Mas é bom que comecem a pensar nisso. Porque vocês, os dois, já estão aqui sentados há o quê? Uma hora. Vão pagar IMI que até andam de lado. É, por acaso, duas horas já. Duas e duas e meia já. A doutora Morela Ferreira Leite já há muito que tem um espaço de comentário aqui no Outra Coisa nas manhãs da Três. Mas desde ontem que o tem também na televisão, não é? É verdade. Se o José pode, eu também posso. Quando eu digo José, naturalmente que falo do outro sacana. Sócrates. Exatamente. O Sócrates. E ele não pensa que vai malhar mais no governo do que eu. Porque eu vou malhar muito mais do que eu. Aliás, a doutora é desde há muito tempo já uma das vozes mais críticas deste governo. Não dá para não criticar. É uma atrás da outra. Já não se via uma política tão desastrosa desde que o Gengis Khan se virou para a nação mongola e disse vou ali comprar tabaco e já venho. E depois nunca mais apareceu. Diz onde é à noite que o governo está a fazer dramatização e teatralização. Pois está. E isso até podia ser uma coisa boa. Podia ser sinal de que o governo estava a investir nas artes, no teatro. Mas não. Continua a tratar a cultura com os pés. Mas nessa altura a cultura não é uma das coisas com que a doutora se está a preocupar mais, parece-me. Nem preocupar mais, nem preocupar menos. E não é por ser nesta altura. Quero eu lá saber da cultura. Deixei de me preocupar com isso desde o século XIX, quando o Jesse James se virou para mim no deserto do Novo México e disse olha Manela, tu a perderes tempo a ir ver os salting bancos a dar cambalhotas, não vais a lado nenhum. Mas portanto, a doutora acusa o governo de estar a dramatizar a resolução do Tribunal Constitucional e considera que os cortes anunciados pelo Executivo não são execuíveis? E não são. Minha jovem doente dos bosques. Eu cheguei a pensar que tinha saído a sorte grande ao governo com esta decisão do Tribunal Constitucional. Porque era uma oportunidade para o governo mudar de políticas sem ninguém perder a fase. Mas estava enganada. Aliás, já não era tão enganada desde 1963, quando Lee Harvey Oswald me disse vou só ali ao Texas andar a cavalo e já venho. É como esta história do segundo resgate. Desculpe, do segundo resgate? O governo anda a querer passar a ideia de que é por causa deste chumbo do orçamento pelo Tribunal Constitucional que Portugal vai ter de recorrer a um segundo resgate. E não é assim. Se é necessário um segundo resgate, não é de agora. Faz-me lembrar 14 de Abril de 1912. O que é que aconteceu a 14 de Abril de 1912? Você disse 1912. Disse, disse. Está muito bem assinado. Ah, então não sabe. Foi quando o Titanic bateu no iceberg. Ainda me lembro de quando disse ao comandante, olha que aquilo ali ao fundo, aquilo não será um iceberg. E ele, não, não. Isto é um cardume de bacalhaus que é o que para aqui há mais. E pumba? Pumba? Pumba, sim. Desde, sim, pequena duenda dos bosques. Pumba, você é pequenina mas tem um problema de ouvido. Passado meia hora estávamos a ir ao fundo. Assim é este governo. Está a querer atirar nos icebergs para os olhos. Não quer dizer areia? Areia para os olhos? Não, jovem troll das cavernas. Tinha que ser o troll, vai. Quero dizer exatamente aquilo que disse. Iceberg para os olhos que é para fazer pandan com a conversa do Titanic. Está a ver porque é que você nunca há de ter um espaço, aliás, um espaço documentário político na TV, porque você não tem capacidade de criar soundbites destes. Na vida política são precisos soundbites. Frases curtas que fiquem na cabeça das pessoas. E têm mesmo de ser curtas, porque as pessoas já não nos podem ouvir. Por falar nisso, que século é este? A última vez que eu vi era o século XXI. Joana, se eu estiver errado, corrigi. Não, não, confirme. Estamos no século XXI. Ah, pronto. Pois, mas não parece. Os tempos que estamos a viver fazem-me lembrar o século XIV, quando a peste negra andava a fazer interrail pela Europa. Já não se via uma praga tão grande desde então. Ah, a Europa teve as guerras mundiais. Calça, na das montanhas. Pumba. Volte lá para o romance do Tolkien de onde saiu. Volte lá para o pé do Légol. Vá. Eu é que sou a comentadora. E se digo que não havia uma praga tão grande desde o século XIV, é porque não havia. Não me estraga os soundbites, que eu preparei-os com muito cuidado. Peço desculpa, doutora. Desculpa, não chega. Agora tem de queimar raízes de ortiga num cemitério à meia-noite enquanto tentou a rezas aos espíritos ancestrais do além. E mesmo assim, não sei se desculpa. Eu faço o que for preciso, não o quero. É sentido comigo. Bom, muito obrigado, doutora Manuela. Deste juventude está perdido. Doutora Manuela Ferreira Leite, muito obrigado por ter estado aqui connosco a partilhar o seu conhecimento milenar. Eu não sei se quer deixar ficar só uma nota final. Quero apenas acrescentar que com a austeridade cada vez pior que este governo está a aplicar aos portugueses, nós não vamos a lado nenhum. O despacho da Vitória Gaspar é o documento mais destrutivo para Portugal desde, sei lá, agora podia ir à Idade Média, podia ir... Sei lá, qualquer coisa do século XII, lá perto, não sei. Podia ir, pois... Século X, não é? Não, não. Desde o Orçamento de Estado para 2012. Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos.